Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esquece As pessoas estão muito com medo Deprimidas Infelizes A depressão está crescendo cada vez mais Meus amigos Será que não está faltando fé no seu coração? Entregue a sua vida Nas mãos do Divino Espírito Santo de Deus E liberta 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 dessa tristeza Jesus não quer o seu filho triste Ele quer seu filho feliz Muda isso Você está neste mundo para ser feliz Perdoa Se você tem alguma mágoa Tem algum ódio, algum rancor Seu passado negativo Liberta disso Entregue a sua vida Nas mãos de Jesus Mas entrega de verdade Quando você entrega de verdade Não tem mais motivo para você sofrer Vamos libertar Desse sofrimento A vida é tão curta Nós estamos aqui Para sermos felizes Eu te amo Te amo muito Eu gosto muito das pessoas Eu gosto muito do ser humano Eu acredito muito no ser humano Eu acho que tem mais pessoas boas Do que ruins Do que ruins E as pessoas ruins Por que não tentarmos Melhorar Elas Para elas se tornarem pessoas boas Dedica o amor Isso é muito importante Amor Não faz mal E não tem nenhuma contraindicação Ame Ame seu irmão Cada pessoa Nós amamos de um jeito Nossa mãe De uma forma Nosso pai De outra forma Nossos filhos De outra forma Pode ter dez filhos Cada um É de uma forma Nossos amigos Nós amamos de outra forma Jesus Nós amamos de outra forma Quem é mais importante aí? Todos Porque cada um Tem uma função em nossa vida Nós Para sermos felizes Precisamos Dar E receber Muito amor Um beijo no seu coração